1. É bom para fumar 2. É bom para laver 3. É bom para fumar 4. É bom para falar 5. Para ouvir 6. Para ir lá para trás 7. Eles são de chamais 8. Eles sabem que eu sou 9. Não cabem no céu Os vezes me vê o tom com ela 10. Vê se me deitas ouvidos Enquanto o lume está abrando Não queremos a tua cabeça Teus ouvidos e é tudo O nosso povo aguenta Mas eu não sei até quando 1. É bom para fumar 2. É bom para laver 3. Para dizer 4. É bom para falar 5. Para ouvir 5. Para ouvir 5. Para ir lá para trás 7. Eles são de chamais 8. Eles sabem que eu sou 9. Não cabem no céu 10. Ttheis matti com ela 9. Não cabem no céu 10. Ninguém tem a cara lavada 10. Todos brincamos na merda 9. Mas eu estou disposto a mudá-lo 10. Não estou disposto a comê-lo Um é bom pra fumar Dois é bom pra abander Três pra dizer Quatro é bom pra falar Cinco pra ouvir Seis pra ir lá pra trás Sete é doce é doce mais Oito não sabem que o céu Todas não cabem na cela Às vezes rebentam com ela Acredito em ti Tudo em ti é perfeito Nasceste assim Poupou fim ao preconceito Sobre os teus próprios passos Traçarás o teu caminho Calma Não tenhas medo Porque tu não estás sozinho Quem te julga não te sente Fica sentado a julgar Força caminho em frente O teu dia está a chegar Não te entregues como réu Não te vejo como vítima Ergas-me ao céu A tua festa é do sítimo O direito à liberdade Não tem sexo Descredo ao cor Quem diz que é promiscuidade Não sabe o que é amor Quem te se chama doente Por dizer a verdade Não sabe que é urgente mudar esta sociedade Vai! Erga a cabeça e enche o peito de orgulho O que eles dizem não interessa Sai para a rua e faz barulho Vai! Erga a cabeça e enche o peito de orgulho O que eles dizem não interessa Vai para a rua e faz barulho Nasceste assim para confinar o preconceito É da cabeça e enche o peito de orgulho O que eles dizem não interessa Faz barulho, faz barulho! Uh, 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 uh Ah, 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 ah